É, e uma das prioridades do novo plano agrícola e pecuário é o financiamento de máquinas. As taxas de juros para a compra de tratores e colheitadeiras, por exemplo, vão diminuir de 5,5% para 4,5%. A ideia é facilitar a compra dos equipamentos para aumentar a produção. Foi o que fez o senhor Írio, como você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. O gaúcho Írio Pós chegou em Brasília na década de 70 com seis irmãos. Na época, o pai dele vendeu tudo o que tinha no sul para comprar 300 hectares de terra aqui no centro-oeste. Hoje, são mais de 3 mil hectares de área plantada. Segundo o seu Írio, apesar da fazenda existir há três décadas, foram só nos últimos 15 anos que o empreendimento começou a ganhar força. E isso porque a tecnologia finalmente chegou até as plantações dele. E só chegou porque houve incentivo para a compra de máquinas, principalmente de irrigação. No sequeiro, você faz uma safra por ano, planta e colhe. E no irrigado, você chega a fazer duas e meia a três safras por ano. Então, gira e a rentabilidade é maior, é mais seguro, menos risco. Além dos quatro pivôs de irrigação que garantem mais produtividade, a fazenda possui cerca de 20 máquinas para ajudar na plantação e na colheita. Todas elas compradas por meio de financiamento com taxas diferenciadas, muitas delas graças ao plano safra. Só no ano passado, o fazendeiro financiou 5 milhões de reais para a compra de maquinário, que não é barato. Só essa máquina, usada para a colheita, custa cerca de 700 mil reais. Todo ano você tem novidades, vai melhorando, vai vindo novas tecnologias. Então, você tem que investir para acompanhar. Se você não acompanhar, o mercado te engole, você fica para trás. Com os negócios indo tão bem, seu Iri Solamento, o pai não ter visto a aposta que fez 30 anos atrás, dar tão certo. Mas isso não impede que ele continue crescendo cada vez mais. A gente tem projeto para aumentar a capacidade de armazenagem, a área irrigada, também a gente já tem outorgas para implantar mais sistema de irrigação. Isso tudo a gente depende de financiamento.